E agora um alerta. Segundo o Ministério da Saúde, 4 em cada 10 recém-nascidos ainda não fazem o exame que é capaz de detectar precocemente doenças congênitas. É o teste do pezinho, que é obrigatório por lei e deve estar disponível em toda a rede pública do país. Esse é o Thomas. Você está fazendo o que? Eu estou fazendo a raiz. 4 anos atrás, logo depois de nascer, a mãe fez o teste do pezinho ampliado e recebeu o diagnóstico. O filho tem acidura eglutárica, uma doença genética rara, que torna o organismo da criança incapaz de quebrar qualquer proteína. Isso faz com que o prognóstico de vida é que ou ela chegue a óbito até os 6 meses de vida ou que ela possa depender de uma cadeira de rodas para ter a sua vida até o final. A mãe buscou o tratamento, uma dieta rígida feita por sonda. Foi fazendo devagarzinho a adição da proteína e hoje ele tem não só a parte cognitiva preservada, mas ele anda, ele corre, ele fala, ele faz tudo o que as outras crianças fazem. O teste, que mudou a vida de Thomas, deve ser feito entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento da criança. Foi o que a mãe do Antony fez. Com 20 dias deu alteração. Aí eu vim refazer o exame confirmatório e ele tem hipotireoidismo. O teste do pezinho básico, ainda praticado na maior parte do país, identifica seis doenças. Em maio de 2021, foi sancionada uma lei que amplia para 50 o número de doenças detectáveis nos exames oferecidos pelo SUS. O problema é que dois anos depois, pouca coisa avançou. Os estados e municípios têm até 2026 para se adequar à nova regra. Para a supervisora do Laboratório de Triagem Neonatal do Instituto Jô Clemente, uma organização da sociedade civil, o desafio é garantir o acesso completo ao tratamento. Você precisa ter diagnóstico, você precisa ter o acompanhamento, você precisa ter a medicação disponível. E essa junção dessas três necessidades, que depende muito dessa coordenação dos três poderes. Um furo de nada no pezinho e umas gotinhas no papel pronto. Um procedimento fundamental para garantir o futuro de crianças, como a Lia. Agora, graças a Deus, a girafinha vai poder crescer muito. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.